Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou tentar exemplificar e explicar como podemos evitar certas espécies mais pequenas quando estamos perante uma situação em que existem, neste caso, diversos amberjacks, desde pequenos até grandes e também pequenos atuns e médios misturados entre os piazeitos. E em que o nosso objetivo, nesta altura, é simplesmente capturar e focarmos nos exemplares maiores, tentando evitar ao máximo os exemplares mais pequenos, sejam os tunídeos e sejam os amberjacks pequenos. Eu vou exemplificar alguns movimentos e o intuito que está por trás desses movimentos para nós podermos evitar ao longo da camada d'água e como podemos evitar que sofremos ataques ao nosso chique dessas espécies mais pequenas, sejam tunídeos ou amberjacks. Pois bem, para quem não sabe, os peixes mais pequenos, as espécies mais pequenas, têm um metabolismo mais rápido e, por norma, são os primeiros a atacar e focam-se nos movimentos rápidos do chique. Ou seja, tudo tem a ver no que estamos a falar em termos de speed jigging. Na técnica de speed jigging ou na técnica de high pitch, são movimentos que foram feitos para cortar a coluna d'água, desde o fundo até à superfície, com movimentos rápidos, entrando em zig-zag ou cortando a coluna d'água paralelo ao fundo. Esse tipo de movimentos, quando existe um número substancial de predadores, neste caso, os amberjacks, os pequenos a grandes, ou de tunídeos, esses peixes mais pequenos e médios vão-se focar nesses movimentos mais rápidos. Porque são peixes que se movimentam mais rápidos e mais nervosos. Logo, procuram esse tipo de movimento que nós fazemos no nosso chique. Logo, é um movimento que nós devemos evitar a todo o custo durante a nossa ação de pesca. Vão reparar durante o vídeo que eu vou ter ligeiros ataques, ligeiros contactos ao longo da camada d'água enquanto movimento o meu gig, e isso deve-se aos pequenos tunídeos e piazeites. Eles, por norma, quando fazem, tentam fazer o contacto e nós não devemos responder face a esse contacto. Porque se respondermos face a esse contacto, ele torna-se mais agressivo e a probabilidade de ferrarmos o peixe nessa altura, seja o tunídeo pequeno ou o amberjack pequeno, é muito grande. Nós devemos evitar, a todo o custo, tentar ferrar o peixe. É deixar ele bater no gig ou entrar em contacto, mas em nenhum momento vamos efetuar a ferragem. Isso é muito importante ao longo da camada d'água porque vamos dar tempo aos peixes maiores, que são mais espertos, a identificarem a presa e a dar tempo a eles para entrarem em contacto com o gig. Logo, o nosso objetivo principal vai ser focarmos em gigos lentos que cortem a camada d'água de uma forma suave, mas que não ganhem velocidade. É por isso que também é fundamental. Nós, apesar de termos bastantes cardumes e se quisermos realmente termos muitos contactos, vamos optar por uma cana de ação rápida, consoante as condições que nós estamos a encontrar naquela altura, se quisermos ter vários contactos, mas a maioria desses contactos, vamos ter em atenção, que vão ser peixes pequenos que vão se ferrar no gig. Os maiores será necessário, para nós termos contacto com os peixes maiores, será necessário nós corrermos uma ação pequena, uma ação lenta, no máximo média, à profundidade e às condições que estamos a pescar, para conseguirmos movimentar o nosso gig e ajudar o movimento do nosso gig, que seja o mais lento possível, simplesmente deitando-se na lateral. Ou seja, vamos fazer pequenos movimentos em que o gig se vai deitar na lateral, fazendo este movimento ao longo da camada d'água, mas sempre com pausas. Vamos verificar durante o movimento e durante a ação de pesca como é que se processa o movimento. Uma das coisas muito importantes é que, quando estamos perante vários exemplares, desde pequenos a grandes, é muito importante conseguirmos focar e pensar no tamanho do nosso gig. O tamanho do nosso gig nessas condições é muito importante, simplesmente porque são vários peixes em busca de comida. Logo, tudo que seja pequeno a médio, em termos de dimensões, serão os primeiros alvos a abater das espécies mais pequenas. Quanto maior for a comida, neste caso o nosso gig, dentro de vários parâmetros, mais fácil será incidir, ter menos contactos de peixes mais pequenos e termos mais contactos de peixe maior, que buscam numa refeição, numa corrida ou num ataque, a sua refeição. O mesmo já não se passa quando estamos perante peixes do mesmo calibre ou poucos peixes, neste caso médios ou grandes, e já não temos aqueles peixes mais pequenos. Aí, às vezes, pode fazer toda uma diferença termos gigos pequenos, porque esses peixes podem estar perante a uma paragem de uma maré, de uma corrente, podem estar com o metabolismo em baixo, a própria atividade do peixe pode estar em baixo, e esses gigos mais pequenos, de movimentos mais lentos, para aqueles peixes que patrulham tanto no fundo, como peixes isolados acima na camada d'água, a meio d'água, aí sim já vai fazer toda uma diferença. Aí, nesse caso, às vezes, já não optamos por gigos médios ou grandes, mas simplesmente por gigos mais discretos, mais pequenos, e que consigam atrair o predador nessas alturas. Bem, como é que nós podemos saber a dimensão dos peixes que estamos a ver na nossa sonda? Fácil. Dependendo da palete que nós temos, que escolhemos para conseguirmos visualizar na nossa sonda, seja amarelo ou em tons de azul clássico, não se esqueçam que o mais importante tem a ver com as intensidades que entram no corno, no feixe. Logo, se estivermos a ver, a cor mais forte que nós temos sempre na nossa sonda será sempre o fundo. Essa é a cor predominante e é a cor que vai dar, em termos de intensidade e em termos de largura, aos nossos peixes. Logo, tons mais claros, fora, se estivermos, por exemplo, numa paleta de tom azul clássico, em que o fundo se apresenta em tons vermelhos escuros, os nossos peixes, quanto maior será o peixe, maior será a dimensão dele que mostra no nosso peixe quando ele entra, e será em tons vermelhados como o nosso fundo. Tudo que seja mais pequeno, os tonídeos, até de azeites mais pequenos, serão sempre umas faixas muito leve, muito leve de vermelhos, de tons mais escuros. E os tons mais fracos, como o comedia, serão sempre os verdes, os tons azuis, que irão nos ajudar a identificar a comedia. Logo, outros fatores também importantes têm a ver com a localização, então, desses peixes maiores que nós vemos na nossa sonda, em que vamos, quando estivermos em ação de pesca, e ao nós vermos, olharmos para a nossa sonda e verificámos que os peixes estivermos sob o fundo, imaginando 100 metros, esses peixes maiores se localizam nos 70 metros, 60 metros, a contar do fundo, o que nós vamos ter em atenção é que, e vamos ter em consideração, é que até dos 100 metros, até aos 60 metros, ou 70 metros, quando nós chegarmos, até chegarmos à cota onde esses peixes estão a alimentar, todos os contactos que nós vamos ter até essa altura, vamos tentar evitar ao máximo, porque, ao vermos na nossa sonda, a quantidade e o cardume que existe, possivelmente os primeiros, antes de chegarmos à cota onde esses peixes estão a alimentar, serão os peixes mais pequenos, os tonídeos, e os ambasegues mais pequenos. Logo, se nós estivermos também a nossa, se estivermos a buscar e estivermos com multifilar, multicolor, vamos poder sim identificar a zona onde estamos a ter aqueles ataques. Logo, até chegarmos a essa cor, vamos tentar evitar ao máximo ferrar, apesar de irmos tendo com ataques, até chegarmos a essa cota onde esses peixes maiores se localizam, vamos tentar evitar ao máximo ferrar, para conseguirmos chegar com o nosso chique, é essa cota onde esses peixes maiores estão a alimentar. Outro pormenor importante também são os assistes, a dimensão do assiste. Eu aconselho, quando estamos perante cardumes tensos, não usar assistes duplos. Porquê? Porque as hipóteses de ferrarmos peixes mais pequenos, como os tonídeos ou esses ambasegues mais pequenos, é muito maior, porque nós temos dois duplos em cada extremidade, logo, esses pequenos contactos do peixe, desses predadores mais pequenos, a tentarem e a baterem no nosso chique, mais facilmente será eles ficarem ferrados nos nossos duplos, do que se tivéssemos singles. Mesmo até os singles, ou trocarmos por singles, eu aconselho a ter uns singles mais pequenos, dimensionados ao chique, também para, apesar de ser apenas um em cada extremidade, na cabeça do chique e na cauda do chique, vai diminuir, e bastante, o contacto desses pequenos peixes com o nosso chique. Pois o nosso objectivo é, quando chegamos àquela cota onde se localizam os ambasegues maiores, quando eles fazem o ataque, o poder de sucre é muito maior, logo, vamos ter a certeza, e eles vão ficar ferrados, porque, quando eles atacam, o impacto e a intenção é de se alimentarem, e não simplesmente dar um toque no chique, ao contrário dos mais pequenos, que, por brilho dos assistes, movimento da corda dos assistes, e do brilho, ou do movimento do chique, vão encostar e vão tocar no chique, mesmo que não seja para comerem e atacarem. Uma das coisas que eu acho importante, quando nós chegamos ao pesqueiro, e não temos a certeza, se, de facto, existem tunídeos misturados com os ambasegues, a maneira mais rápida de nós identificarmos os tunídeos é aumentarmos a velocidade, ou imprimimos movimentos através da técnica de speed jigging, mesmo usando material de flow, ou então aumentamos os movimentos, e a amplitude dos movimentos, e a velocidade dos mesmos, para conseguirmos captar a atenção desses tunídeos, que facilmente se jogam ao chique nessas condições. Logo depois, nós termos identificados que, de facto, existem os tunídeos, vamos, então, fazer as alterações para baixar o nível de contacto da parte deles, tanto deles como dos ambasegues mais pequenos. É por isso que todos os movimentos que efetuamos, as dimensões da cista, troca dos dupes para os shingles, o movimento e a diminuição do movimento da ação da cana perante as condições, tudo é feito em função de tentarmos ferrar os exemplares maiores, e diminuir ao máximo os exemplares mais pequenos da mesma espécie, ou da outra espécie, ou da outra espécie, como no caso dos tunídeos. Claro que isto tudo não é uma receita mágica, trata-se apenas de reduzir ao máximo as probabilidades de termos ferragens e ataques por parte desses peixes mais pequenos, que na altura, que estamos em ação de pesca, não é o nosso interesse. Claro que, mesmo efetuando essas modificações todas, as hipóteses a passar, podemos sempre acabar por ferrar algum, pensando, ou que entrámos na cota dos ambargeques maiores, e pensarmos que por acaso pode ser um ambargeque maior, que efetua a ferragem, acabámos por ferrar tanto o ambargeque pequeno como um tunídeo, mas, em todo o caso, isto são tudo pequenas técnicas que podemos executar para baixar ao máximo a probabilidade de ferrar esses peixes. Um fator muito importante tem a ver com a paragem das marés. Podemos verificar que, muitas das vezes, nós temos dificuldade a identificar as espécies na paragem das marés. Porquê? Porque, durante esse período, a comodir não circula, logo os predadores não circulam, da mesma forma que se a água estivesse a encher ou a vazar, em que, de facto, existe aguagem, existe corrente, em que leva a comida para um lado e para o outro, em que os predadores fazem a circulação. Logo, torna-se mais fácil de identificarmos esses predadores e desencontrarmos na nossa sonda. Por isso, é muito importante, a meu ver, sabermos manipular as frequências da nossa sonda para alargar ou estreitar o feixe na nossa sonda. Isso serve para quê? Para, durante a paragem das marés, em que o peixe, de facto, não circula como se estivesse a encher ou a vazar, nessas alturas, ao alargarmos o nosso feixe, vamos poder cobrir uma área muito maior e, simplesmente, conseguir identificar os peixes ao longo da coluna de água. Porque, nessa altura, o nosso objetivo principal não se trata de termos a definição dos alvos, mas sim, encontrá-los. Logo, a abertura do nosso feixe e a escolha das frequências médias e baixas vai-nos permitir, sim, em abranger um leque muito maior à profundidade em que estamos para conseguir, nessas alturas de paragem da maré, encontrarmos, de facto, os nossos predadores que circulam muito pouco e se movimentam muito pouco. O mesmo, depois, claro, quando nós conseguimos identificar exatamente a zona onde eles estão a circular, aí sim, podemos optar por frequências médias ou altas para aumentar o nosso nível de missão e, aí sim, ver a qualidade dos nossos alvos. São pequenos, médios ou grandes. E o mesmo já não acontece. Quando a maré começa a correr, a encher ou a vazar, vai existir, nessa altura, maior circulação dos predadores e da comedia. Logo, podemos passar para as frequências e estreitar um pouco o nosso feixe para termos melhor definição dos alvos para, aí sim, conseguirmos identificar porque os predadores ao circularem vai ser mais fácil de passarem por baixo do nosso feixe, do nosso transdutor e logo identificarmos os predadores. Logo, nessas alturas, será mais benéfico em termos de frequências médias e altas para termos, de facto, a qualidade na definição dos alvos e perceber qual é o tipo de dimensão de alvo que temos por baixo do nosso árbitro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vá, vamos lá. Vá, vamos lá. O que é isso? Como podem ver, eu tive dois ataques detonidos, eram detonidos de certeza absoluta. Mas como viram, eu não ferrei, deixei estar com o lobo, como se não fosse nada. E como podem reparar, acabou por atacar um piazeite, se localizava mais em cima da camada d'água. Como podem ver, conseguimos evitar os dois toques que eu sofri do Nibius, do G, mas assim que o piazeite fez o ataque, acabou por ficar parado. Não é um piazeite médio, mas como podem ver aqui, o gig e ele a fazer o ataque na queda, o que mostra a falta de atividade e a esperteza destes peixes no que diz respeito aos ataques. Enquanto que os outros buscam velocidade e movimentos inérgicos, esta espécie, e quanto maior é o exemplar, mais perto são e mais dificilmente fazem ataque a movimentos rápidos, escolhendo os movimentos longos, queda e pronto. Como podem ver, muitas vezes não é por causa do assisto ser mais pequeno, porque cumpriu o objetivo, conseguimos evitar os ataques dos tonídeos, os contactos dos tonídeos, mas quando chegou a altura do peixe atacar, não perdoe a ir e o picou bem caro. Então, vamos lá. 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 Podem ver. Tem que ligar o drag só para vocês virem. Ele está a aproveitar a força da corrente e está-se a dirigir para aproveitar para ir com a corrente. É a maneira mais fácil de ele tentar gastar menos. Depois pessoal, decidi mudar o jig. Estamos na paragem da maré, por isso eu decidi baixar um pouco a gramagem do jig e modificar um pouco o formato do jig. Mantive ao mesmo tempo assistes singles e com uma corda bastante comprida que é para efetuar para o gás quando ele efetua o ataque por causa da sucção. Agora sim já é um peixe bonito. Podem ver, atacou a cauda do jig e depois o assis da cabeça acabou por ferrar. Bem amigos, espero que estejam divertidos com mais este vídeo. Espero que estas dicas vos ajudem a conseguir alguns peixes que até a altura por alguma razão ou outra estava a ser mais complicado. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal se gostarem da informação. Muito obrigado e até breve.